Em qualquer lugar que eu olho, vejo seu sorriso Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo Que menino sonha a dor Em qualquer lugar que eu olho, vejo sua imagem Pego o celular e leio as suas mensagens O que falava só de amor? Onde foi que a gente entrou? Onde se perdeu o amor? E aí? Eu vou para as pelas, para te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho, vejo seu sorriso E aí? Sozinho o meu silêncio, ouço a sua voz Perdido em pensamento, eu só penso em nós Olhando lá, gatinho, vem viver comigo E aí? E aí com o Igor e o Guilherme Simbora Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí? Eu vou para as pelas, para te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho, vejo seu sorriso E aí? Sozinho o meu silêncio, ouço a sua voz Perdido em pensamento, eu só penso em nós Por que não, gatinho, vem viver comigo E aí? Eu corro para as pelas, para te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho, vejo seu sorriso Vai, parceiro! E aí? Sozinho o meu silêncio, ouço a sua voz Perdido em pensamento, eu só penso em nós Por que não, gatinho, vem viver com a gente E aí?